Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês nada mais nada menos do que New Super Mario Bros DS Jurássicos e sim esse mega joguinho do console. Portátil da Nintendo, que eu já joguei ele, na verdade eu já zerei ele umas duas vezes tá Jurássicos, então eu achei esse joguinho muito legal, muito divertido, lógico que não é tão grande quanto o jogo para o Wii ou para o Wii U, mas ele é um joguinho que vale a pena, a gente consegue perder um bom tempo ali jogando esse joguinho. Bom, vamos para a primeira fase, parar de lenga-lenga. O videozinho do começo, eu acho que não precisa nem de explicação né Jurássicos, é o que? O Bowser capturando a princesa Peach e o Mario saindo atrás desesperado. Na verdade agora com esse novo Mario, digamos assim, nós temos um Bowser Jr. que fica capturando a princesa Peach para o Bowser grandão. Eu acho que o Bowser está se aposentando já Jurássicos, por isso que já fizeram um Bowser Jr. Bom, vou ficar gigante, opa, eu ia ficar gigante ali cara, peguei esse aqui, baita errado esse Mega Cogumelo, peguei ele muito errado, não vou conseguir fazer o que eu queria mostrar para vocês, deixa eu dar um pulão aqui, acabar com todo destruir cano, nossa é muito legal, tem um monte de habilidades novas que o Mario faz, coisa que o Mario antigo não fazia. Deixa eu pular aqui e pegamos aqui no mastro e passamos a primeira fase do jogo, bom, seguinte Jurássicos, eu não vou dar importância para os medalhões enquanto estiver gravando, talvez eu, talvez não, eu vou pegar eles em off, tá, então os medalhões eu não vou dar muita bola, eu vou tentar fazer as fases tudo de primeira assim, só mostrando para vocês como é que se passa e as fases, que na verdade tem fases que tem duas saídas né, então as fases que tiver duas saídas, eu vou fazer a outra saída em off, se eu fizer a saída secreta ou a saída normal, a outra eu vou fazer em off, e no fim, quando a gente estiver chegando no fim, eu mostro para vocês o que aconteceria, o que vocês ganhariam se vocês tivessem pego todos os medalhões, talvez eu faça em um vídeo separado, eu fazendo as fases de novo, tentando pegar tudo, talvez não, talvez eu só faça assim de primeira, eu ia matar esse Goomba maldito, pegamos aqui o nosso primeiro medalhão dessa fase, primeira fase é em céu aberto, a segunda fase já é dentro de uma caverna, já os jurássicos, bem bacaninha essa caverninha, lembra bastante o Mario do Super Nintendo, essa caverna, bom, ali nós temos uma flor de fogo, eu vou pegar a flor de fogo que eu estou sem item, eu já dei uma caidinha aqui, nossa, jurássicos, morri por besteira, cara, não acredito que eu morri nessa fase, bom, vamos começá-la de novo, agora que eu estou pequenininho, não consigo quebrar aquilo ali, que bacana, deixa eu pegar um cogumelo aqui, para ficar maior e pegar essas moedinhas, aproveitar e pegar as moedinhas aqui, que a gente vai precisar, afinal a gente vai precisar de bastante vida para o final do game, o joguinho do Mario é assim, o joguinho que, é, talvez visualmente seja meio infantil, cara, mas tem fases que, cara, quando tu é criança, tu pena bastante para passar, são fases até que difíceis, quer ver aquela fase da estrela lá, do Mario do Super Nintendo, aquela fase ali, aquelas fases são cabreiras, cara, aquela fase da estrela lá do Super Nintendo, e aqui também tem as fases de estrelas também, que são um pouquinho, um pouquinho complicadinhas, deixa eu estourar todo mundo aqui, agora nós estamos com flor de fogo, pegar aqui embaixo, rapidinho, ali embaixo rapidinho, a casquinha para pegar ali é dois toques, né, eu acho que não tem quem não saiba como é que pega aquilo ali, só correr e se abaixar, bom, deixa eu já matar aquele casquinho, pegar aqui a nossa, o nosso segundo medalhão, estamos bem pra caramba, pegamos já os dois medalhões da fase, e nessa fase aqui, eu sei onde é que está o terceiro medalhão, então por isso está tranquilo para a gente, bom, deixa eu, ah, acho que eu já acabei fazendo problemas, jurássicos, não era para matar aquele camaradinha, não era para matar aquele camaradinha do casco ali, naquela tartaruguinha, é, eu acho que eu fiz problema, eu ia precisar dela para explorar o outro lado aqui dessa parte, tem como a gente passa por baixo ali, infelizmente eu acabei estourando aquela tartaruga de uma maneira errada, era só para pular em cima dela, só, já matei aquela planta maldita, deixa eu atacar aqui o casquinho, não vai nascer nenhuma planta aqui, que bom, eu sei que aqui no cantinho ali, tem uma vida, tá, jurássicos, só que como eu já morri, cara, eu não vou arriscar de morrer de novo, nesse vídeo, para não ficar muito chato eu morrendo direto, então eu vou passar direitinho aqui, pegamos o último medalhão, estava aqui nesse lugarzinho escondido, e já passamos de fase, no caso aqui nós passamos a fase, quando é a bandeira vermelha, nós passamos pela segunda saída, ou seja, não é a saída original da fase, então nós vamos fazer um caminho diferente, então nós vamos fazer esse caminho aqui de baixo, se fosse do original, a gente ia passar reto ali, naquele caminho que está transparente, eu provavelmente vou fazer em off essa fase de novo, passando por aquele caminhozinho ali, e agora vamos para um semi-castelo, um castelo menorzinho, deixa eu pegar aqui umas moedinhas, moedinhas são importantes, agora a gente tem aquele casquinho ali, eu não consigo matar esse carinha com flor de fogo, nossa, tem uma vida ali, cara, para não recuperar a vida que a gente perdeu, é, cara, aquela vida eu perdi muito ruim, cara, ai, quase que eu levei um dano daquele maldito ali ainda, deixa eu vir para cima, beleza, vem para cá, aqui, deixa eu passar para o outro lado, que fica mais fácil aqui do outro lado, dá um pulinho aqui, um pulinho aqui, agora vamos esperar, vai, diminui o negocinho, pulinho, olha só, agora mais um pulinho, mais um pulinho, caiu tudo, droga, pula aqui, pula aqui de volta, pegar umas moedinhas, quase que aquele camaradinha atingiu a gente, que não é legal, cara, deixa eu passar aqui correndo, nossa, quase não deu tempo, jurássicos, quase, se não fosse o quase, a gente tinha morrido, deixa eu pegar aqui mais um medalhão, é o nosso primeiro medalhão, coisa boa, esse primeiro medalhão, vou pegar essa flor de fogo aqui, só para constar pontos para a gente, porque não vai mudar nada, se a gente não pegar aquela flor de fogo, até porque a gente já tem uma ali na telinha da direita, seria a nossa segunda telinha, se a gente estivesse jogando no 3DS, então a telinha da direita ali é a nossa segunda tela, na verdade, ela está embaixo, mas como fica melhor no vídeo aqui, para visualizar, eu resolvi deixar ela do lado do monitorzinho principal, aqui da tela principal, quase que eu morri esmagado ali, que bacana, deixa eu descer aqui, que aqui tem uma porta, e ainda tem bastante moedinhas, teve 20 moedinhas ali para a gente pegar, vamos entrar nessa porta, e nessa porta aqui está a segunda, o segundo medalhão de estrela que a gente precisa pegar, é só dar um pulão aqui, cair direto aqui na portinha, sem morrer, Mario, dá licença, cara, sem morrer, subir aqui nesse caninho, e vai jogar nós para cima de novo, o Mario começa a ter alguns elementos, que antigamente ele não tinha, né, Jurássicos, o cano ali já começa a expulsar a gente, tipo como se fosse uma bala de canhão, como se fosse um canhão, o Mario já consegue, é, quebrar os bloquinhos com as nádegas, ou com a bundinha, e ele também consegue se agarrar nas paredes de lado ali, deixa eu, ui, nossa, ta quei tudo na parede, ô, sai maldito, desgruda de mim, cara, e nossa, já morreu esse chefe, meu, que chefe fácil, cara, vai lá maldito, pula fora daqui, bom, ele vai correr com a princesa de novo, e a gente vai ter que ir lá agora, no castelo de verdade, resgatar, resgatar não a princesa, né, porque agora, a gente vai chegar lá, ele vai correr de novo, e liberamos uma outra fase, deixa eu dar um save aqui, pra garantir, a, no nosso progresso, eu tô jogando no emulador, tá, eu tô emulando esse jogo aqui, Jurássicos, então, na verdade, eu vou tá salvando ele, com o D do teclado, eu configurei ele pra salvar no slot 1, e eu vou, é, salvar somente quando aparecer ali a opção de save pra gente, fora isso, eu não vou salvar, é, só porque a fase tá difícil, eu vou salvar na metade, isso não vai acontecer, tá, Jurássicos, ao contrário de alguns outros jogos que eu jogo de emulador, emulando também, que tem hora que eu preciso fazer o jogo ali, salvar na metade, que o jogo fica difícil, nossa, me sacrifiquei, pra pegar um cogumelo, não acredito nisso, Jurássicos, deixa eu tacar aquela casquinha pra lá, ficar aqui, microscópico, bem pequenininho, vocês quase não vão me ver na tela aqui, dando saltos, e vamos entrar nesse mega cano gigante aqui, bom, a vantagem tá pequenininha, que a gente anda sobre a água, isso é muito bom, bom demais, deixa eu vir aqui, uma moedinha importante, demais moedinhas, se eu não me engano, eu podia sair pelo cano pequeno também, tá, Jurássicos, então eu posso sair pelo cano grande ou pequeno, bom, deixa eu dar um pulão aqui, opa, pulei errado, opa, pulei errado, volta pra cá, maldito, e a desvantagem é que a gente não consegue matar nenhum inimigo, como a gente tá muito pequenininho, a gente não tem peso pra matar os inimigos, só pra, é, transformar, no caso, esse camaradinha em casquinha, mas pra matar ele não teria como, ali tem um cogumelo, eu não vou pegar cogumelo, porque eu gosto de jogar pequenininho, eu podia, bem que eu podia entrar nesse cano aqui, né, cara, ia ser muito bom entrar nesse cano, tem espaço pra mim entrar no cano ali, hein, galera, aqui, tá, tá, era pra atacar aqui, só que eu não consigo pegar, porque eu tô muito pequenininho, bom, deixa eu prosseguir aqui, opa, aqui eu posso passar rápido, pegar esse medalhão, e é só voltar, ah, nossa, caí embaixo do cu, do cu, do cu, opa, caí embaixo do goomba, cara, minha, nossa, foi muito ruim, bom, agora eu tô pequenininho, né, cara, agora ajudou bastante agora, bom, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa flor de fogo, e vou já liberar uma flor de fogo aqui, se eu não fizesse isso, ali ia nascer um cogumelo, tá, jurássicos, então isso não é legal, e também não deu certo, eu queria arrastar, correr, é, abaixadinho, só que, na verdade, quando eu fico apertando pra baixo, ele não passa direto pelo obstáculo ali, então, complica bastante, jurássicos, bom, vamos fazer de novo aqui, agora eu vou passar de fase, eu espero fazer o mesmo esquema aqui, pegar a flor de fogo, vou deixar aquele medalhão ali, em off, jurássicos, eu pego ele, não tem problema nenhum, aqui não dá pra entrar, beleza, vai matar esses camaradinhos, ai, nasceu mais um maldito aqui, já no negócio de passar, eu fui perder a flor de fogo no negócio de passar, cara, sacanagem, e passamos por mais uma mega e épica fase, bom, mas antes de ir pra outra fase, eu vou ficando por aqui, jurássicos, não esqueçam, se gostou do vídeo, aquele joinha favorito, faz toda a diferença e ajuda bastante, e até o nosso próximo vídeo, valeu jurássicos, até mais! Tchau, tchau!